Um colecionador chinês acabou de dropar uma Dragon Lore souvenir abrindo caixas aí da Cobblestone e basicamente esse foi aí o primeiro grande unboxing de 2021. Eu vou contar para vocês quanto custa essa Alpe Dragon Lore e quantas caixas esse colecionador abriu até conseguir esse drop insano. Então assiste o vídeo até o final. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca está satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar para você. Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. E aí galera beleza? Eu sou o Luguin e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar sobre algo que acabou de acontecer e deixou toda a comunidade espantada. É a primeira Dragon Lore Souvenir dropada aí no ano de 2021 e obviamente que foi um colecionador chinês. Por que que eu digo obviamente? É simples galera. Os colecionadores lá da China estão colocando uma grana pesada investindo muito dinheiro em skins de CSGO e não é de ontem. Eles basicamente dominaram diversas skins raras e crafts raros aí, como várias Dragon Lores, inclusive Dragon Lores Souvenirs, House adesivos de 2014 e soltos. Basicamente a China é um país muito rico e os colecionadores viram uma grande oportunidade aí nas skins de CSGO de ganhar dinheiro. Simples assim. Eu não tenho nada contra, na verdade eu acho muito bom que o mundo inteiro está interessado em skins de CSGO e colocando dinheiro, né? Investindo na nossa economia aí do mundo das skins. Porque quanto mais dinheiro investido, mais as skins vão valorizando. Agora, algo que acabou de acontecer, que eu achei insano, é que um colecionador chinês dropou abrindo caixas do Major, do mapa da Cobblestone e dropou nada mais nada menos do que essa Dragon Lore Souvenir aí e basicamente muita sorte, muita sorte. Aqui no Twitter foi postado que esse cara que conseguiu dropar Dragon Lore Souvenir tinha comprado há um tempo atrás AK Wild Lotus com 4 Titans Holos. Essa AK que inclusive é um craft único, tá? É única no mundo, não existe outra Wild Lotus com 4 Titans. E cá entre nós é uma combinação insana. Então, só para a gente já analisar aí o nível de skins que esse colecionador está acostumado a comprar e vender. Ele tinha nada mais, nada menos do que uma AK 47 Wild Lotus com 4 Titans holográficos. Hoje, avaliada em pelo menos uns 300 mil reais. Levando em conta que cada um desses Titans aqui custa 100 mil reais. Se a gente fosse calcular o preço para craftar, ela seria cerca de 400 mil mais o preço aí da Wild Lotus, que com esse float aqui, .002, eu chuto que deva custar pelo menos uns 30 mil reais para mais, tá? Checando aqui no Buff, que é o site chinês de skins, a Wild Lotus com o float mais parecido aí com essa que é 0.003, tá custando 57 mil yuans. Isso em reais dá pra gente aproximadamente 48 mil reais. Então, só pra vocês verem aí que o cara tava desembolsando uma grana preta já em skins CSGO, não é de ontem. Então, o que aconteceu foi que esse cara, no meio de um jogo, inclusive, no meio do competitivo, a gente não vai entender nada aqui porque tá tudo em chinês, mas no meio do competitivo, ele abriu caixas de cobblestone do Major e basicamente conseguiu essa Dragon Lore Souvenir. A primeira Souvenir Lore aí de 2021 e, obviamente, que um chinês que conseguiu. Algo que chamou muita minha atenção é que eles perguntaram aqui no post do Twitter quantas caixas ele abriu para dropar essa Dragon Lore Souvenir e a resposta foi oito. Galera, em oito caixas ele ganhou uma Dragon Lore Souvenir. É doideira. Hoje, no mercado da Steam, uma caixa dessa é vendida aí por cerca de 1.700, 1.900 reais. Em outros mercados, como o Buff e o Beatskins, a gente consegue encontrar caixas aí por cerca de 300 dólares. Então, digamos que cada uma dessas caixas custou aí 1.500 reais pra ele. Então, se a gente fizer aí 1.500 vezes 8, resumindo, o gasto que ele teve aí com essas oito caixas foi de aproximadamente 12 mil reais. Agora, se a gente procurar aqui por outras Dragon Lores Souvenir com o mesmo float, tá? Um float parecido com essa Dragon Lore que ele conseguiu, a gente vai encontrar aqui com adesivos originais, obviamente, sem ter sido raspado nem nada. A mais barata, 280 mil yuans. Isso em reais dá 235 mil reais. Ou seja, lucro líquido aí finalmente chegando no assunto que eu queria chegar. Ele gastou 12 mil e ganhou uma Alpe de 235 mil reais, pessoal. Isso é um lucro absurdo, cara, absurdo. 223 mil reais de lucro em uma tarde. Uma tarde simples, onde ele decidiu comprar oito caixas do Major dropadas aí na Cobblestone e ganhou uma Alpe Dragon Lore de mais de 200 mil reais. Esse daqui é o perfil do colecionador e, obviamente, eu vou mostrar pra vocês aqui as skins que ele tem. Tá tudo em chinês. Eu não consigo entender exatamente o que é que tá acontecendo aqui, mas algo me diz que ele colecionou diversas skins raras aí e várias no ano de 2020 e algumas conquistas aqui já no ano de 2021. Mas, tirando aqui esses números, eu não entendi porra nenhuma do que tá escrito aqui porque tá tudo em chinês. Tá aqui com mais detalhes a Alpe Dragon Lore Souvenir que ele dropou. E é aí uma Dragon Lore de Colônia 2016 na semifinal entre Feneric e Team Liquid. Com quatro adesivos douradinhos aí. Dois dos times, né, que estavam jogando, Feneric e Team Liquid. Um do campeonato, Colônia 2016, e assinado aí pelo Dennis. O Float de Dragon Lore, infelizmente, não veio muito bom. 0.29, né, uma Dragon Lore Field Tested. Mas a Dragon Lore Souvenir existe em quantidade bem baixa, tá? São aproximadamente 100 Dragon Lores. Sendo que Field Tested devem ter aqui, mais ou menos, um pouco mais de 50 unidades. Lembrando aí que várias delas estão banidas. Então, ele basicamente conseguiu aí um item que, parecido com esse item aí, existe apenas 50. Agora, a coisa mais doida de todas. Qual que é a chance, hoje, de você conseguir dropar uma Alpe Souvenir Dragon Lore dessa? Vários estudos aí já foram feitos. Muita gente tentou descobrir exatamente a chance. E o número que se chegou é que a chance é de 1 em 3.906. Digamos que você vai abrir 3.906 caixas de cobblestone lá, jogadas no Major, né? E só uma dessas 3.906 caixas vai dropar, teoricamente, uma Alpe Dragon Lore Souvenir. O que é uma chance muito baixa. A gente tá falando de 1 em 3.906, tipo 0.03%. É uma chance ridícula. Agora, só de pensar que ele abriu 8 caixas e dropou uma Dragon Lore Souvenir, sendo que a chance é 1 em 3.906. Tipo, mano, isso aqui é fora do normal. É um craft muito lindo, sem dúvidas nenhuma. A Dragon Lore, por si só, é a skin mais lendária do CSGO. Na minha opinião, só tem a HAL pra combatê-la, né? Mas a HAL fica ali, no máximo, em Statue Track Factor New. Uma skin que custa aí mais de 50 mil reais. Já a Dragon Lore não tem o Statue Track, mas tem as suas versões Souvenirs. Então, Souvenir Dragon Lore, na minha opinião, é muito mais rara, muito mais lendária do que uma HAL Statue Track Factor New. E tá aqui, então, o drop que o cara fez. Uma arma, uma skin de CSGO lendária, que custa, sem dúvida, mais de 200 mil reais. Vamos dar uma rápida analisada aqui no inventário desse cara. Já tem até outra caixa aqui, ó. Será que esse cara tá tentando dropar outra? Ou será que ele abriu ali a Dragon Lore e falou, não, nem preciso dropar mais nada. Já fiz o meu dia. Ou melhor, no mês de janeiro ele já fez um ano dele, né? Vamos dar uma rápida analisada aqui nas skins que esse cara tem. Mano, já começamos com uma Marble Fade Caramity Fire Ice, com um corner perfeito. Top! Eu acho que ele comprou essa faca aqui depois de dropar a Dragon Lore, pra comemorar. Temos aqui um Vox de Katowice 2014 holográfico. Um adesivo muito top, tá? Entre os cinco mais caros aí dessa coleção de Katowice 2014. E tá valorizando bastante esse adesivo. Temos também aqui uma luva Crimson Kimono. Provavelmente ele deve ter comprado aí pra combinar com a Dragon Lore Souvenir dele. Eu vou dar uma analisada numa print pra ver se tem bastante vermelho. Mano, spasme! Olha o tanto de vermelho que tem nessa Crimson Kimono dele. Ou seja, o cara tá bonado. O cara tá bonado, velho. Praticamente full head, mano. Eu não sei se é o pattern top 1, mas eu acho que é um dos melhores patterns possíveis. Não é possível. Continuando aqui o inventário dele, né? Nós temos a Dragon Lore Souvenir que eu vou mostrar em game pra vocês agora. Olha só, pessoal. Chequem só essa belezinha de Dragon Lore, cara. O float tá um pouco alto, né? Não tem como mentir. Mas é uma Dragon Lore Souvenir. A primeira aí do ano de 2021. Algo que eu achei legal nela. No scope tá o adesivo da Team Liquid. Pra mim é o mais top aí desses quatro adesivos. Então, mano, tá bem colocado, né? Tá bem colocado o scope ali. Adesivo muito top. Adesivo do Denis está ali na última posição, né? Ah, tá muito bonita, cara. Tá muito bonita. Eu sonho ainda em ter uma Dragon Lore Souvenir, tá? É uma das poucas skins, assim, que eu ainda quero ter no meu inventário. Tenho esse sonho realmente de ter. Quem sabe no ano de 2021 a gente não vai atrás de uma dessas. Na segunda página aqui do inventário dele, tem uma coleçãozinha legal também de skins que eu vou mostrar pra vocês. Ele tem aí uma Spearmint, que é uma luva bem bacana. Tá um float muito bom, 0.07. Luva bem top, bem valiosa. Temos aqui a Dragon Lore que provavelmente ele tava usando antes de conseguir aí essa souvenir, né? Uma Delore 0.02 com adesivo de simple ali no scope. E aí algo legal aqui que é uma coleçãozinha que ele tem, que são três skins Neo Noir com quatro Katowice 2014. Mais especificamente o Titan no rolo. Então começamos aí com uma M4 com esses quatro Titans. Mano, eu acho uma combinação muito legal. Aí depois tem aqui a USP Neo Noir também com os quatro Titans. E por fim, a AWP também dessa mesma coleção com os quatro Titans. Ou seja, é um cara que tem um bom gosto. Ele já gosta aí de skins com adesivos. Ele deve ter ficado maluco quando ele pegou essa Dragon Lore souvenir. O resto do inventário dele também é interessante. A gente tem aqui uma luva Polygon. Essa aqui não tá com float muito bom, mas eu acho uma luva bem bonita. Deve combinar ali com essas skins que tem os quatro Titans. Ele tem também uma luva Super Conductor 0.07. Uma luva muito top. Com certeza combina aí com essas skins dele que tem os quatro Titans. E também combina com facas Blue Jam. Ele tem aí uma USP com Titan rolo. Tem um Vox e um LGB aí de carta 2015 também. Um craft bem interessante. Ainda no inventário dele a gente tem uma 5.7 Blue Jam. Coisa linda, velho. .009 o float. Bonita demais essa skin. E se a gente continuar procurando aqui no inventário dele. A gente vai encontrar algumas skins souvenir. Algumas skins com adesivos dourados e tal. Então é um cara que gosta realmente de skins aí com adesivos colados. Ele tem essa Alpshiver Dream aqui com adesivo do Lucas dourado no scope. Ele tem uma MP9 Hot Rod aí com adesivão do Fallen. Tô achando que esse chinês aí ele gosta do Brasil, hein? Mas nada, nada, nada se compara realmente com essa Dragon Lore aqui do inventário dele. Tá de parabéns. Como eu disse pra vocês, a chance disso aqui acontecer é de uma em 3.906. Então ele precisaria abrir 4.000 caixas pra conseguir essa Dragon Lore na teoria. E ele abriu apenas 8. Então tipo assim, o cara zerou o game. Foi até agora o drop mais insano de 2021. Vamos continuar acompanhando aí as notícias do mundo de skins. Pra ver se mais drops insanos assim acontecem em 2021. Eu quero saber, o que você achou aí desse drop? Deixa nos comentários que eu vou ler. Não esquece de dar um likezão antes de sair desse vídeo. Ele se encontra no próximo vídeo do canal. Um abraço. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.